oi meus amores estamos aqui gente é mais um vídeo né esperando o uber está um pouco escuro que nós estamos aqui na casa da dona Ana esperando o uber mas quando chega lá a gente mostra pra onde é que a gente vai né Diego? Isto, isto, lá nós mostramos o look bem básico lá nós mostramos a unha pintada estamos só esperando aqui vamos pedir o uber pra gente sair né hoje vai ser uma coisa bem rolê né rolê família bem calor tá com muito calor muito calor o verão vamos ver o Paulinho passando aqui na rua Diego? Oi! Oi mãe Paulinho? Oi gente nós já chegamos aqui a câmera se dupla só que o garoto estava se sentindo um pouco mal ele estava sentindo dor de cabeça e tomou um remédio então a pressão dele baixou eu acho não foi? foi aí depois do meadipirona a gente passei um pouco mal estou soando frio não aí ele está um pouquinho mal já eu mostro mais pra vocês aqui tá? essa pracinha aqui é muito grande olha isso lá pra trás tem mais brinquedos muita comida muita coisa muito casal muita coisa olha ali tem um cercadinho pra criança ali olha olha eu falo que não ajuda muito legal aqui muito muito bom tem muito lugar pra comer também lá tudo é lanchoneste pra ali também muito bom muito 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 bom e aí e aí e aí e aí a gente já chegou já foi ver se o banheiro ali para ele dar um banheiro que tá sentindo mal que eu falei pra vocês e aí quando ele chegar a gente vai colocar ali as... ah não pintei agora que eu tô cuidado aí eu pintou gente ó eu pintei só dois mil eu acho legal acho um pouquinho aí eu pintei ajudou já tá discriminando quem quer essa coisa é amorfóbica ah só pra mim você quebra meu pintei aqui das pessoas é não gente eu pintei só porque eu achei legal aí pra mim ele vem pra escolher colocar nossa saída pra vocês verem como é que é como é que funciona aqui gente passei um pouco de mal aqui nós já estamos aqui no açaí estou aqui esperando um tempinho aguardando um tempinho pra ver se eu melhoro mais já fui no banheiro gente provoquei porque com essa dor de cabeça aí misturei dois remédios foi o anuador e a de virona mas é porque assim deu um intervalo né claro pra tomar os dois mas eu me senti mal na hora da nós tava vindo no uber aí comecei a suar muito frio e vontade de provocar mas agora graças a Deus tô melhorando gente mas não vou estragar o rolê né então o Diego tá aqui esperando pra botar já o dele e eu vou botar o meu vou esperar a mãe de Diego e a mãe de Diego e a irmã dele já foi botar o dela né e quando elas vêm elas vão ficar esperando aqui na mesa pra gente colocar o nosso pra não perder a mesa a gente mostra a decoração aqui ai nós vamos mostrar a decoração que é vinda gente lá de dentro e a minha irmã falou que ela é do Pará mesmo mas é tudo bem diferente aqui e vamos mostrar os valores que é diferente dos outros cantos também né sim vou mostrar pra vocês gente gente o moço aqui é o açaí que ela colocou o dela hahaha gente aqui os valores é diferente olha o que ela colocou minha irmã já colocou o dela ali ó e ela já encheu o dela se você não quer pesar é pesar não a gente bota o meu hahaha ai ai tchau aqui a demonstração vai ver com ela e aqui gente o ambiente é bem bonito diferente tem um índio com as índias lá tem essa decoração tem mais índio aqui índio aqui então sabores experimentar que as coisas para a gente colocar no açaí e aqui é os valores que ficam que é em todos os açaí geralmente a gente vai eles pesam esse aqui aí a gente bota e pesa aqui não já tem um valor fixo não precisa estar pesando essa maior de 33 e assim os valores é diferente aqui bem diferente e aqui é os as coisas que a gente coloca junto com a sair e esse carimbó o que é quero ver do carimbó acho que eu vou gostar esse aqui também é o vídeo é muito bom é o vinho mas não é não não tem algo de carimbó parece de aveia parece com aveia também gostei gostei experimentando aqui as coisas que a gente pode experimentar tudo que ela deu é gostoso a gente gostou de tudo agora vamos provar o açaí vamos experimentar aqui e vamos colocar nossas coisas né sim sim gente nós colocamos nossa gente aqui tem muita coisa diferente tem essa farofa aqui que eu não sei de que é mas é muito bom tem esse abandono esse abacaxi ao vinho mas não é alcoólico tem um creme zinho que é de aquele que ela falou não tem algo não falei aqui é tem um aquele negócio que é o de baixo que colocou é carimbó um creme de carimbó que é muito gostoso que o dia dela colocou que a mesma coisa colocou kiwi e não colocou o vinho não foi não e ela já está ali acabando dela é a mulher eu vou experimentar aqui agora eu vou experimentar aqui agora é que azeidinha com o vinho e eu tô não é caldo de maracujá de vergonha só de vergonha não tem um negócio de pá é cachê que eu acho que a chave a chave não botar é muito doce para ela eu acho que é instead se ela tem ele vai entender então se você está caindo as cacho para需 verdade é e aí Gente, vocês não sabem do babado que aconteceu Eu acabei vomitando de novo lá no meio da rua Todo mundo passando E o povo ficou nojo Trouxe meu açaí pra casa Já acabei de chegar aqui na casa da dona Ana Tô esperando o dia que desceu ali do carro Bom dia, gente Chegamos no outro dia Eu tô lá no meu trabalho agora Hoje é domingo, na verdade Tô lá no meu trabalho porque Um rapaz já fazia um serviço lá A minha patroa pediu pra eu ir lá Pra eu ficar lá sozinha, né? Já tá dormindo ainda Ontem a gente não gravou mais porque ele tava se sentindo mal Aí a gente pegou o lixo pra encerrar o vídeo Já vou no trabalho pra mostrar um pedacinho pra vocês lá Quando eu chegar lá eu gravo mais pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco Oi, bom dia, meus amores Eu acabei de acordar Já tomei o meu banhozinho, né? Assim que eu acordei Gente, a minha anzinha, como foi que ficou? Gostaram? Ficou linda, né? Eu fui inventar de colocar um por cima desse Mas ficou cor de prato Eu também achei lindo Aí eu não quis pintar de novo de preto, gente Eu deixei assim mesmo A outra mão tá toda preta Não tá assim Sim, só explicar, gente Sobre ontem, né? Eu já fiz Já vou tomar meu café E eu vou explicando pra vocês, né? O que foi que aconteceu ontem Gente, ontem Antes de eu ir, né? Pro Só abrir aqui, gente Por isso que vai ficar assim Ontem Antes de eu ir pro Pro açaí, né? Esse açaí que a gente foi pela primeira vez Que é um tanto só Tem de 17 De 30 E 10 reais no copo Aí você pode botar o tanto que você quiser lá Não tem peso, sabe? É só esses valores Ó, gente A minha rosquinha Que eu vou comer hoje, ó É uma delícia Eu amo essas rosquinhas E o meu café também já tá aqui, ó Eu tô aqui na sala, gente Como vocês viram aí O Diego Teve que ir trabalhar hoje Ó, meu cafezinho Ó, minha xícarazinha bem mamã, hein? Sim, gente Eu vou explicar pra vocês Aí antes de eu ir ontem pro açaí À tarde eu já tava com dor de cabeça, sabe? Um dor de cabeça assim Mas não era muito forte a dor de cabeça Só que aí eu tomei Era umas 4 horas Eu tomei um anador Aí eu fiquei deitado, né? Pra ver se passava um pouco E não passava Não passava Não passava Aí eu peguei Fui pra mãe do Diego Merendade Aí quando eu voltei Eu... A dor de cabeça Eu não tinha passado Aí então eu tomei outro banho, né? Toda vez que eu saio A gente pra rua Quando eu chego Eu tomo banho Aí tomei banho Quando eu terminei de tomar banho Eu falei pro Diego Eu vou tomar umas gotinhas de jipirona Aí eu tomei as gotinhas de jipirona, né? Em líquido E fui... E já... E já... A gente ficou aqui em casa E depois deu o horário da gente Tomar banho Pra poder a gente ir pro... Pro açaí, né? Que a gente foi Era umas 7 e meia Aí eu comecei a sentir aquele... Como se a minha barriga estivesse cheia Ainda, né? Realmente tava, gente Porque eu almocei Aí quando eu almocei Já era tarde Já almocei Já era 3 horas Aí quando eu fui merendar Já era quase... Depois de 4 horas 5 horas Então eu ainda tava cheio Aí minha barriga ficou cheia E aquelas... Aquele mal-estar, né? Começou primeiro Eu suando frio Suando frio Como se a minha pressão Tivesse baixada Né? Aí ficou suando frio Ficou suando frio Aí chamamos o Uber E fomos, né? Só que dentro do Uber Eu comecei a sentir assim Uma vontade de provocar, né? Mas eu aguentei, né? Quando chegou lá A gente ainda andou um pouquinho, né? Porque ele parou um pouco de... Um pouco assim Na mesma rua do local Só que um pouco mais pra cá, né? A gente teve que ir andando Aí eu parei ainda No meio do caminho, né? Na calçada E tentei, né? Fazer o... Tentei, né? Provocar Colocar pra fora Aí não consegui Que eu fiquei um pouco Com vergonha, gente Porque tinha gente passando E eu fiquei com vergonha Eu peguei e falei pro Diego, né? E pra mãe dele E pra Janaína Que foi com a gente É... Não vamos Quando chegar lá Eu vou e pergunto Se tem banheiro Pra mim ir no banheiro, né? Que fica uma coisa melhor Aí quando eu cheguei lá Eu fui ao banheiro, gente Aí consegui Aí voltei, né? E fiquei sentado um pouco Na cadeira Esperando Passar um bom pedaço Pra ver se eu melhorava, né? Pra eu poder colocar meu açaí E ver se eu conseguiria comer Só que a gente esperou esse pedaço Aí eu fui, né? Aí já tinha melhorado um pouco Eu já tinha colocado pra fora, né? O que tinha que colocar Coloquei meu açaí A gente sentou Comi umas três colherinhas Não aguentei comer de novo Porque a minha barriga Voltou a ficar como se fosse cheia Né? Mas aí Aí pronto Aí o pessoal O Diego comeu A mãe dele A irmã dele, né? Comeram o açaí E eu fiquei lá Só conversando mesmo Só que quando eu me levantei Na hora da gente ir embora Eu já tinha começado de novo À vontade, né? Aí eu peguei Fiquei com vergonha De pedir pra Pra ir no banheiro de novo E só drobei assim a calçada E me sentei Ainda bem, gente Que a rua Que eu me sentei Na calçada Era bem, bem esquisita Sabe? Não tinha gente lá de fora Era bem escurinha Ainda bem Graças a Deus Foi quando eu consegui Mais ainda, né? Botar pra fora, né? Aí coloquei mais Só que já era a hora Da gente ir embora Aí eu peguei E tampei E pedi a mulher Pra embalar meu açaí E trouxe pra me comer em casa Só que eu não aguentei Comer em casa também Porque eu dormi Porque eu acho que eu queria Era dormir Descansar, sabe? Minha cabeça Minha vista Mas isso, gente Não fiquem preocupados Porque eu tenho Esse problema de enxaqueca Muitas das vezes Eu sinto essa dor de cabeça Muito forte E só passa Eu posso tomar remédio Mas a maioria das vezes Ela só passa Quando eu vou e provoco Aí Quando eu provoco Meu filho É, ó É tudo, meu filho Passa dor de cabeça Passa tudo Pois é E é problema É hereditário Hereditário Porque a minha família Tem isso Também Essas dor de cabeça Meus irmãos E minha mãe E foi isso, gente Não se preocupe Tá tudo bem Eu vou merendar agora De quanto o Diego Foi lá pro trabalho dele É Que a patroa dele Pediu pra ele ir Que ela não sabe Se comunicar ainda Em português E tinha que ajeitar Umas coisas lá na loja Aí ela pediu pra ele ir Pra ele poder se comunicar Com as pessoas E resolver lá, né E ele foi, gente E agora eu vou merendar E fique a qualquer momento Com mais vídeo Que tá Babadeira, né Meu amor Gente, eu não tô gravando Muito pra vocês Porque eu tô Ajudando aqui o rapaz Eu não posso gravar Pra vocês, tá Mas o que der Eu vou mostrando aqui Pra vocês Vendo aqui O que tá acontecendo E aí, meus amores Gente, o Diego Acabou de chegar Tá aqui Ele safado, ó Hello Gente, deixa eu explicar Aquele negócio Que ele tava derramando água Aquelas coisas lá É porque ele tava Trocando motorway Por isso que tinha Aqueles fios E o cara Pegava aqui na água E pegava aqui no fio Da energia Gente, não sei Como é que ele é? É acostumado já, né É, profissional Por isso que eu fui lá Porque ela também tinha medo Que ela é chinesa Aí tem medo de ficar Com outras pessoas Ela não entende muito Muito português Como eu expliquei já A vocês aí Na merenda, né Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E quem não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é pra todos E visitarmos o vídeo O YouTube Mandar pra vocês Curte e deixa Muito comentário Nesse vídeo Gente, não flopem Esse vídeo Se inscrevam E aceitem nossas opiniões Porque a gente tem Opinião também Sim, gente É isso E não esquece De deixar nossos Acesse que eu Tá deixando aqui Que é a minha Para vocês ficarem Mais próximos de nós Pois postamos coisa Todos os dias Eu posto mais Que o Jardão Mas eu posto também Não Então fiquem todos Com Deus Obrigado por tudo Espero que tenham gostado Do vídeo do açaí Como ele falou Sentiu mal, né Mas vai marcar novamente Pra ele naquela pracinha E até o próximo vídeo Bye, bye Bye, bye